Música Bancada pela Menta ou Intervenção do Presidente da República relaciona o caso de armas brancas e a residência LMI, foi na Lashner. Música Deputada Bancada Partido Libertação Popular, Maria Angelina Sarmento, Rússio Presidente da República, Atulabela Intervenção, Serviço e Instituição Estado. Questão negratou Rússio Bancada PLP, relaciona-se com a equipa conjunta negralobusca a residência LMI e Heloes, município de Kisã, negralobusca a residência LMI e Heloes, município de Kisã, negralobusca a reta intervenção Rússio Presidente da República, José Ramuzorda. Rússio Bancada PLP, Rássic, reitera a minha lamentação para o acontecimento serão impedimentos com a intervenção para o serviço serão instituição e o Estado do Nian, como se faz acontecer, o Presidente da República tem que proteger o falecido da unidade, nebemac viola a lei, rodi, raio, armas brancas em nenhuma e helo intervenção para a instituição e o Estado do Nebemac e a competência do Nian, que é helo com a área da unidade. Depois, o povo, agora que você está em uma eleição parlamentar, o povo se sente seguro em uma votação, expressa a liberdade de tomar, que é direito de voto e a lei de 21 de maio. Mas a situação é que você está em uma informação, que não é uma intervenção, que é o chefe do Estado, e você está em uma situação segura em um povo, a exercer na direita, mas a gente descobre que a gente não tem, mas a gente não tem, mas a gente não descobre que a gente não tem, que é o que a gente tem, que é o que a gente tem. Então, em 2023, eleição parlamentar, se é bem, contribuiu à situação, lá de um dia quando a instituição está doido, a gente quer que a gente garante estabilidade, garante a segurança, o povo, a gente é seguro, exercer na direita de voto, e também a intervenção. E a Sorin Seluk, deputada bancada Fretilin Helena Martins, o seu Ministério Público, acelera caso armas brancas, ou de la bela, foi ameaça para eleitor Cira. Antes, desconfia o Presidente de República, José Ramuz Horta, foi orientação do primeiro-ministro Taur Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Inteligência, Rucínia Cargo, relacionado com a equipe conjunta Nevejalo Busca e Eliemenia Residencia e Heloes, Município de Kisá, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Regime.